Fala galera que faz patê caseiro com fígado e coração de boi aqui é o Will e aqui é o Rodrigo e hoje vamos falar sobre o alimento correto para seus peixes todo tipo de peixe na verdade grande parte dos peixes comerciado em loja né a gente não vai entrar naqueles super exóticos. Aquicultura não, carpa de corte também não, nem vem com essa loucura aí. Rações em flocos, ração em grânulo, liofilizada, congelados, alimentos vivos, mas a questão principal hoje a gente vai falar sobre a qualidade, como é que identifica se a ração é boa, o que eu posso dar para o meu peixe ou não, essa variação toda que a gente tem no mercado, tu entra numa loja que vai ver dezenas se não centenas de potes diferentes de rações, de tamanhos diferentes, de tipos diferentes, cada um tem uma figurinha de um peixe na frente ali, uma imagenzinha de um peixe. Qual que é a melhor ração? Por que que aquela raçãozinha que custa R$8,00 é muito pior do que a raçãozinha que custa R$20,00? Tem um porquê disso tudo? Vamos começar com um exemplo básico, a ração mais comercializada hoje em dia para aquários é a ração flocada. E a gente tem muita variedade de ração flocada, tem da própria Alcon, temos da Cera, temos da JBL, temos da Tetra, basicamente toda a empresa de rações. Se a gente for botar as marcas aí, nós temos, acho que hoje no mercado nacional, pelo menos, falar de água doce que marinho às vezes tem uma variedade um pouquinho maior, né? Mas, se for botar aí, JBL, Cera, Tetra, Alcon, Tropical, Poitara, Nutricon, temos uma variedade, uma grande de tipos de rações e cada uma dessas marcas tem uma variedade grande entre elas próprias. E como que eu vou saber diferenciar qual é uma ração boa, qual que é uma ração ruim? O que que é o principal aspecto que eu tenho que ver para se essa ração é uma ração de qualidade? Acho que tudo começa na composição da ração. Tu vai pegar uma ração, hoje as rações nacionais, infelizmente, não tem uma qualidade que chega próximo às rações importadas, principalmente as grandes rações como Cera e JBL. A Cera, ela tem um desenvolvimento de matéria-prima muito forte, a matéria-prima dela é de excelente qualidade, algo que eu acho que para o mercado nacional, se fossem fazer com uma matéria-prima tão grande assim, tão de qualidade como as importadas, o preço ficaria muito mais caro do que as importadas. Então, um dos motivos pela nacional fazer uma ração, às vezes, com uma qualidade um pouco inferior, se não muito, dependendo da marca, é porque encareceria muito a ração. A culpa não é basicamente do mercado nacional, dos produtores nacionais de ração, mas sim das leis que abrangem impostos que são muito altos para esse tipo de produção. Não, porque a gente não pode acreditar que, às vezes, a empresa, a fábrica, vai agir de má fé, não, vou fazer uma ração ruim, porque eu vou fazer uma ração ruim, não. É porque eles não conseguem. É porque encareceria absurdamente eles fazerem uma matéria-prima de muita qualidade sem ter esse recurso, né? Tendo que importar materiais, principalmente matéria-prima. Exatamente. Tu pega rações da cera, que os caras usam salmão, eles usam peixes de uma qualidade absurda para fazer a ração deles, algo que aqui no Brasil a gente vai usar o quê? Tilápia? Vai usar... Lambari. São rações diferentes, com qualidades diferentes. Uma coisa que eu vou alertar sempre, pessoal, primeira dica quanto à ração. Observa a composição base dela. A composição dela diz muito do que ela vai passar para o teu peixe. Se tu tem um peixe carnívoro, o que esse peixe come na natureza? Provavelmente ele vai ser um predador, onde ele vai se alimentar de outros peixes, de insetos, de algumas coisas que ele encontra, às vezes, trazidas pelo rio, né? Uma coisa ou outra. Então, a alimentação desse peixe, ele tem que ser muito parecida com o que ele encontra na natureza. O que tem que estar no rótulo desse produto, na composição dele, tem que estar sendo muito parecido com o que ele encontra na natureza. Até hoje, eu nunca vi peixe comer batata, cana-de-açúcar, aparelo de aveia, né? Aquelas coisas tudo que a gente vê em rações que, às vezes, eles têm que colocar isso para dar um volume maior na ração para baratear o custo. Essa regra, ela não vale apenas para ração flocada, viu, pessoal? Todo tipo de ração, para toda fauna, tem que ser observado isso. E por que que existe... Bom, a gente já falou, acho que a principal diferença entre por que que a importada custa um pouco mais... E a qualidade melhor. A qualidade melhor, matéria-prima muito melhor do que a da nacional. Inclusive, qualidade melhor, matéria-prima melhor, com poucos, às vezes, poucos ingredientes, tu dá muito menos ração, consequentemente, alimenta muito mais o peixe, porque é aquela máxima, o que que te alimenta mais, um prato de feijoada ou três de arroz? O que que faz mais sujeira depois, né? A questão toda está na quantidade versus a qualidade da ração. O que você vai dar para o seu peixe, o seu peixe vai ficar mais nutrido, vai ficar mais colorido, vai ficar melhor. E agora, uma pergunta. Por que que existe tantos tipos de ração diferentes? Por que que tem flocada, granulada, de fundo? É um motivo simples. As faunas diferentes de peixe, todo tipo de peixe, ele prefere se alimentar em um nível do aquário. Peixes de fundo, peixes de meia água, peixes de superfície. Então, aquela raçãozinha, aquela flocada, que ele fala assim, ah, alimento base. Realmente, ele vai dar para uma grande variedade de peixes, porém, não é para todo peixe. Se eu tenho lá o cascudo, se eu tenho uma coridora, eu vou precisar de um alimentinho de fundo. Vou precisar da ração que chegue lá, sem os outros poderem se alimentar antes dela. Aquele peixe que fica no intermediário, mais embaixo. Por exemplo, um peixinho de cardume, um neon. Um peixinho, um rodóstomo, alguma coisa assim. Eu vou botar um grânulo. Ela tem uma função dela ser o grânulo. Não é grânulo só porque ela é, simplesmente. Tem uma função. E o flocos, eu vou dar para aquele peixe que é mais de superfície. Que vai uma molinésia, um platinho, um lebiste na boca. Que vai pegar em cima. E por que que tem as diferenças? Conta pro pessoal, por que que tem as diferenças da composição? Peixes, nós temos de diversos tipos de biótipos. Nós temos peixes carnívoros, temos peixes algívoros, peixes onívoros. Tem uma variedade muito grande de peixes. Eles se alimentam de coisas diferentes. Por exemplo, você não pode dar para ciclídeos africanos. Como os malauis, muito conhecidos aí no aquarismo. Que são peixes que se alimentam basicamente de algas. Proteína mais vegetal. Se você der muita proteína animal, por exemplo, pro malaui. É muito fácil ele ter o famoso malaui bloat. Que é um problema no intestino dele. Porque o metabolismo dele não é feito para digerir proteína animal. Ele não é um peixe que vai se alimentar de outros peixes, basicamente. Então, no ambiente dele, é basicamente algas. Assim como tu não vai pegar um Oscar e dar ração à base de vegetais para ele. É algo totalmente incompatível. Tu vai perder esse peixe a longo prazo. É que nem você pegar um tigre e querer ficar alimentando ele com alface. Ah, o tigre vegano? O grande tigre de bengala vengano. Meu Deus. Vengano. Vengano. É a vingança do tigre. Então, pessoal. Os tipos de alimentos são de acordo para cada tipo de peixe. Vocês tem que ter uma noção seguinte. Peixe está no mesmo nível do que eu falar mamífero. Eles estão distribuídos pelo planeta inteiro. Cada tipo, cada biótipo é diferente. Cada alimentação é diferente uma da outra. E as rações são feitas justamente para isso. Para diferenciar o tipo de alimentação de cada peixe. Isso já é uma questão para vocês ficarem em alertas quanto também a mistura de peixe. Se tu tem que comprar muitos tipos de rações diferentes para alimentar todos os teus peixes, é porque alguma coisa não está muito certa aí dentro. Aquário comunitário, por exemplo. Tem gente que adora colocar a carabandeira com químio. Eu não entendo. Eu realmente não entendo. A alimentação é diferente. O PH é diferente. Mas o pessoal ainda quer fazer isso. É tudo diferente. Então, pessoal. Cuidado com aquários comunitários. Não é porque você está com um peixe de PH 7.2 e outros 6.8 que você pode ter os dois no 7. Não. Não é assim que funciona. Não. E não é assim que funciona com a alimentação também. Não é porque tu tem um carro a álcool e um carro a gasolina que tu vai misturar os dois e vai botar um litro cada um, né? Vai explodir. É. Está errado. Então. Uma coisa importante. Sobre a alimentação. Vocês tem que cuidar. Peixes que comam basicamente no mesmo biótipo. Que se alimenta das mesmas coisas. Para evitar uma grande mistura de rações. Então. Aquela coisa também cai por terra. Eu se diferencifico aqui em 6 tipos de rações diferentes para o meu peixe. Pessoal. Você pode manter um peixe 20 anos comendo a mesma ração. Se ela for adequada para aquele biótipo de peixe. Exatamente. Num rio. Vocês veem por acaso. Ah não. Hoje eu comi um camarão. Amanhã eu vou comer um outro peixe que está passando ali. Não. O peixe ele se alimenta basicamente sempre daquele mesmo quadro de alimentação. E agora a gente entra naquela sessão que todo mundo gosta. A sessão que gambiarra é coisa de... Enfim. Fazem anos que eu assisto a TV. Fazem anos que eu assisto o YouTube. Acho que qualquer um aqui que quando começou toda essa evolução da TV acaba. Aquela história toda. Tem National Geographic. Tem Discovery. Tem vários canais da natureza aí que tu vê e mostra lá né. O leão. Aquela história toda. Sim. O leão africano né. Exato. O leão africano. O leão africano que na África é conhecido só como leão né. A história toda. O leão africano. Até hoje eu nunca vi na minha vida sair um cardume de peixe da água e falar assim ó. Não. Vamos cinco por aqui e sete por aqui e vamos matar aquele boi. Mas eu quero comer só o coração. Isso é pro pessoal que faz patezinho. Eu quero só o fígado dele. Então se o peixe não faz isso o cara não faz pateio de coração e fígado dentro de casa. Se não é da dieta natural do peixe para com isso. Não. Não existe. Não existe. O cara o peixe não tome natureza fígado e coração de boi. Pelo amor de Deus. Onde é que ele encontra isso. Não tem. A não ser caso. A travessia do boi né. É. Aqueles casos no extremo. E o cardume de nenhum ataca ele né. Direto no fígado. Realmente. Porque lá onde nascem os discos. Lá nos igarapés. Os discos selvagens primitivos. Exato. Os réquios. É. Desde o tempo das cavernas lá tinha um homem que ia lá e alimentava todo dia. Eles com o fígado e coração de boi. Então por isso que você tem que fazer o pate. Mas ele fazia pate né. Fazia pate. Ele não dava inteiro. Ele tocava o fígado inteiro. Não. Sempre raspadinho. Exatamente. Não tem lógica. Não tem lógica meu querido. Comprar ração existe ração industrializada. A gente tá falando aí de tecnologia. E agora pra quem quer saber aí ó. Que a gente sempre dá nome né. Quem que é ração boa no mercado? Cera. A primeira é a cera. E a segunda é a JBL. As duas estão assim ó. Sempre pau a pau. A cera eu acho que tem uma gama um pouco maior de variedades que são um pouco melhores que a JBL. E a JBL tem algumas rações específicas que são melhores que a cera. Mas tutando qualquer uma dessas duas. O teu peixe vai te agradecer. E a cera tá completando 50 anos hein. O que que isso tem a ver com a qualidade da ração? Eu não ganhei nenhum calendáriozinho. Pô será. Vamos ajudar a relevar. Nem calendáriozinho os caras estão mandando. Cadê a importadora? Bah. É o podcast da crítica. Esse é o podcast que a gurizada gosta né. Não. Essas partes né. Eles vão ignorar os últimos 10 minutos. É a gente que vai se dar mal e eles que gostam né. Eles que ficam dando risada na nossa cara. Então a dica é pessoal. Alimentação. Sempre busque algo muito similar ao que o seu peixe encontra na natureza. Outra coisa. Ah eu vou dar têmia pro meu peixe. Dar têmia liofilizada. Não compra viva. Tu não sabe a procedência. Não sabe a nutrição daquilo. Tem as congeladas também. Dá liofilizada que ela é seca. Ela bem industrializadinha bonitinha. Livre de qualquer patógeno. E tenta buscar sempre muito próximo do que ele se alimenta na natureza. Também nesse liofilizado tá. Ah eu vou dar tubifex pro meu beta. Beleza. Agora eu vou dar artêmia pro meu beta. O beta não encontra artêmia na natureza. É mais difícil né. O alimento perfeito pro beta é as larvas de mosquito vermelha. Seria incrível ter agora de volta. Então tenta dar sempre próximo ao biótico dele. Ao que ele realmente se alimenta. Ao que ele realmente precisa. E rações sempre de boa qualidade. E uma dica da quantidade de ração é. Se você acha que você tá dando pouco. Reduz ela pela metade. E essa é a quantidade certa. Exatamente. Cuidado com excessos. O mínimo de ração que tu conseguir dar por dia. E ainda divide ela por dois. Esse é o ponto principal tá. O peixe raramente vai morrer de fome. Com certeza vai morrer de excesso. Exatamente. O excesso gera toda aquela matéria orgânica. Que vai criar amônia e nitrato. E vai estar consequentemente matando o teu peixe. Então pessoal. Hoje por alimentação. Foi um papo rápido e simples. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. E é isso aí pessoal. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Por favor enviem um e-mail para aquarismobizarro.gmail.com Falou. Tchau. 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 Tchau.